Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é mais um quadro Felipe Responde. Vocês mandam perguntas, eu respondo. É assim que funciona. Já começa antes de mais nada apoiando o meu trabalho, deixando aqui o seu curtir, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Para quem quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal, apoiando mensalmente o meu trabalho, você ganha aí uma série de benefícios, como se tornar parte do Clube dos Membros no Telegram e participar do nosso Clube do Livro, onde estão rolando atualmente as leituras de Senhor dos Anéis. Assim que a gente terminar o Retorno do Rei, a gente vai pro Silmarillion, bora embarcar nessa jornada juntos. Mas para aqueles que não tenham condição ou interesse de se tornar membro no momento, vocês podem acompanhar o cronograma que eu sempre lanço lá no Instagram e aqui na aba Comunidade e acompanhar as lives de discussão que são sempre abertas aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora lá então! Sabrina, minha querida irmã editora, está sempre atrás das câmeras. Manda aí então a primeira pergunta. Vamos começar já então com a pergunta da Danda Stankler. Como surgiu a ideia de fazer o quadro e podcast Boletim Místico? Grande beijo pra você, pra Mari e pra Sabrina, nossa melhor editora do YouTube. Que que é isso, hein? Obrigada! Que moral, hein? Um beijão pra você também, Danda. Pra quem aí não sabe, o Boletim Místico é o podcast que eu tenho, é um quadro aqui do canal onde eu e meus amigos falamos sobre vários temas relacionados a tudo que se pode chamar de místico. A gente comenta sobre lendas, mitologias, diferentes religiões, um pouquinho de cultura pop também. A gente fala de vez em quando de filmes e séries de fantasia e horror. E esse quadro surgiu porque eu tinha uma necessidade muito grande de poder ter uma conversa de bar sobre esses temas os quais eu já trato aqui no canal. Quem acompanha meu trabalho sabe que a maioria dos vídeos que eu trago são sempre vídeos com muito roteiro, muita pesquisa, onde eu tô sempre explicando o universo de fantasia, ou então destrinchando fatos e mitos sobre um filme ou série de terror. E eu precisava de uma coisa mais leve, mais descontraída, então chamei meus amigos, os seus toparam e assim surgiu o Boletim Místico. E eu confesso que é meio que a minha hora da terapia da semana, sabe? Quando a gente senta pra gravar o Boletim Místico, onde eu não preciso ficar me preocupando em seguir um roteiro com muitos detalhes, muito trabalhado, é só conversar ali com a galera de boa e receber o feedback de vocês. Inclusive vou deixar a playlist aqui do Boletim Místico pra quem quiser conhecer. Próxima pergunta da Babydoll. Qual a sua mitologia e Deus ou Deusa preferido? Não me peça isso. Não sei escolher preferido, não. É igual... Essa até eu fiquei curiosa pra saber. Como é que dizem em questão de nunca peça a sua mamãe escolher o seu filho predileto, né? Mesmo que ela saiba qual é. Gente, eu não sei responder. Ah, larga de mentira, fala logo. É porque muda dependendo da época. Por exemplo, desde a infância eu sempre fui apaixonado por mitologia grega. Isso se intensificou na minha adolescência, quando eu virei fã de Percy Jackson. Sou super fã do Rick Riordan. Sempre me considero filho de dois deuses. Quem já assistiu os vídeos de Percy Jackson aqui no canal sabe que eu me considero, de acordo com os testes do Rick Riordan, tanto filho de Apolo quanto filho de Eckert. Inclusive, Eckert tá sempre aqui no canal, na plaquinha. É uma das minhas divindades prediletas. Então, sou apaixonado por mitologia grega. Mas pra não ficar ainda mesmice, né? Porque mitologia grega é muito comum. Eu confesso que nos últimos anos eu desenvolvi um apreço muito grande pela mitologia egípcia. Não é à toa que eu escolhi começar com os vídeos de mitologia egípcia na série de deuses e deusas do mundo, que eu tenho feito aqui no canal. Inclusive, já também caminhando aí pros últimos vídeos dos deuses egípcios. E na mitologia egípcia, eu sempre gostei muito de dois deuses em especial, que são os meus preferidos. Não me decepciona. Não sei se são mesmos que o seu. Mas eu gosto pra caramba de Anubis e Isis. Eu sempre curti um pouco os deuses relacionados à morte em todas as civilizações. E eu sempre achei o Anubis muito injustiçado, porque ele é o deus dos mortos que depois é colocado de lado pra que o pai babaca dele, Osiris, possa dominar a coisa toda. Só que eu gosto muito da relação de amizade construída entre Anubis e Isis, porque Isis foi traída pelo marido, dessa traição vem beber Anubis. A própria mãe do Anubis, que é a Nectis, e o pai, que é o Osiris, abandonam o coitado que vem com cabeça de chacal. E é a Isis que vai acolher ele dali, vai nascer uma relação de amizade muito linda. Isis, apesar de ter vários atributos aí, como deusa materna, também é uma deusa da magia. Então sempre dá pra relacionar Isis com Hecate também. Então, gente, essa parceria aí juntos, assim, eu não sei se um dia isso vai se concretizar, mas eu tenho muita vontade de, em um dos meus futuros livros de ficção, porque eu tenho planos aí de mesclar um pouquinho das minhas obras futuras com divindades, trazer Isis e Anubis como dois personagens trabalhando juntos, porque eu acho que eles seriam uma dupla dinâmica implacável. E por acaso, em algum momento, a Isis ficou de quatro carregando cinco filhos e depois criou cinco dias a mais no ano? Sabrina, eu sei do amor que você tem pelo deusa Nutt, e acho super justificável, eu gosto de Nutt também, mas Isis e Anubis tem o meu coração. Decepcionada. Ó, agora eu trouxe duas perguntas, e apesar de ser sobre assuntos diferentes, eu sei que o Felipe vai responder as duas juntas, desabafando, porque eu até comentei, mostrei pra ele antes, perguntando se era um assunto que ele queria falar, então ele já sabe das perguntas que tá aqui agora, pra ele responder. Sim, inclusive, quando a Sábana me mostrou essas duas perguntas, ela disse, eu coloco elas nesse vídeo, não, eu disse, coloca, mas então, normalmente, ela separa umas dez perguntas pra eu responder, eu falei, separa só cinco, porque essas duas perguntas aí, eu vou gastar quase o vídeo inteiro pra responder elas. Então, assim, preparem pro meu momento desabafo. Manda as perguntas, Sabrina. A primeira, do Marco Ribeiro. Oi, Fê, recém descobriu seu canal e maratonando. Parabéns pela qualidade de roteiro e edição, e informações de pesquisa, muito acima da maioria que se vê por aí. Ah, que massa, obrigado. Inclusive com opiniões ponderadas e assertivas. Devido às polêmicas de fãs xiitas, da adaptação dos Anéis de Poder, gostaria de saber como você, escritor e fã, enxerga os entraves contratuais feitos aos produtores da série por limitar, entre aspas, a construção artística original de Tolkien, e ao mesmo tempo, permite acrescentar ao legendário elementos para preencher lacunas. Como escritor, você saberia explicar aos bastidores como é decidido o que pode e o que não pode ser usado no licenciamento? E como fã... Só um comentário. Adorei que o Marco me colocou, assim, na posição de como escritor, como se fosse uma posição tão importante a ponto de eu saber o que que tá rolando nos bastidores da série da Amazon. Mas assim, brincadeiras à parte, Marco, como realista escritor que sou, nunca estive, infelizmente, ainda, até hoje, envolvido nos bastidores de uma série, né? Mas dá pra falar um pouquinho sobre esse tema aqui, sim, em relação especificamente à série da Time Video. Porque nesse caso aí, cada série é um caso diferente. E como fã, você está gostando das mudanças? Acha que tem muita lacração ou atualizar aspectos problemáticos da obra é o caminho certo? Vide Lovecraft Country. Desculpa pelo texto imenso, mas acho que precisava de contexto pra lidar com esse tema espinhoso no processo de adaptação. Eu já peço desculpa pela resposta imensa que eu vou dar, mas tem outra pergunta junto, né? Sim. A segunda é menor, do L.B. Ferreira. O que acha da galera que tá reclamando da lacração em Sandman? Tipo, mudaram tanto assim os personagens da HQ pra série? Bora lá então, gente. Puxa aí o seu banquinho, né? Vamos conversar, todo mundo com calma, sem me xingar nos comentários. Vamos dialogar respeitosamente. Bom, o Marco pediu primeiro pra eu falar um pouco dessa questão contratual que limita a história com a qual os produtores da série de Senhor dos Anéis podem trabalhar. Então, como vocês sabem, sempre que um estúdio vai fazer um filme ou série inspirado ou baseado numa série de livros, eles precisam, obviamente, comprar os direitos sobre aquela história, certo? Quando Tolkien era vivo, dizem que ele tinha muita resistência em vender os direitos dos seus livros pras empresas cinematográficas. Mas ele acabou vendendo na década de 70, afinal, como todo ser humano vivo, ele precisava de dinheiro, mas ele só vendeu os direitos desses dois aqui, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Até porque os outros livros do seu universo ainda não tinham sido nem concluídos, muito menos publicados. E o Christopher Tolkien, filho dele, que por muito tempo cuidou dos livros do seu pai, e que foram publicados depois da morte do Tolkien, ele nunca vendeu os direitos de adaptação dessas outras obras. Então, nem a Amazon, nem nenhum outro estúdio tem o direito pra adaptar o Silmarillion, Contos Inacabados, e nada mais, além do Hobbit e do Senhor dos Anéis. O que acontece, então, é que pra Amazon conseguir fazer uma série que se passe antes dos eventos de O Hobbit e o Senhor dos Anéis, a única opção que eles tinham é pegar os detalhes sobre a Segunda Era que são mencionados nesses dois livros. E criar com esses detalhes histórias novas, tentando preencher as lacunas com os pontos que o Tolkien menciona nesses livros. Por exemplo, em O Senhor dos Anéis, nós temos os apêndices. Aqui no apêndice B, a gente tem várias datas numa linha do tempo contando os principais acontecimentos da Segunda Era. Então, por exemplo, a gente tem que no ano 750, Eregion é fundada pelos Noldor, Aí depois pula pro ano 1000, onde Sauron escolhe Mordor como a terra pra construir um baluarte e inicia a construção da Torre Barador. Então assim, isso aqui é apenas um apêndice. Não tem como eles fazerem uma série inteira baseada no que tá aqui. Porque pra fazer uma série inteira usando só os personagens do Tolkien, eles iam precisar ter os direitos do Silmarillion. Porque boa parte dos detalhes da Segunda Era não estão nesse apêndice do Senhor dos Anéis. Eles estão só no Silmarillion ou em outras obras póstumas do autor. Então assim, quando eu vejo alguém xingando a série porque, ah, eu queria que eles trouxessem uma história adaptando fielmente o que o Tolkien escreveu. Eu logo percebo assim, meu filho, então você não entendeu o que é essa série, né? Porque como é que alguém vai adaptar fielmente algo que não existe? Porque não existem escritos do Tolkien nesses apêndices de Senhor dos Anéis sobre o que rolou entre os anos, entre as datas que ele pontua aqui no apêndice. E a Amazon só tem direito legal de adaptar o que tá aqui. Eles não podem adaptar nada do Silmarillion. Então o único jeito dessa série existir é com eles criando uma história nova, criando personagens originais e inventando histórias que teriam se passado nessa época da Segunda Era, que foi aquela sobre a qual o Tolkien menos escreveu sobre. Só que a galera da série não tá tirando essas ideias da cabeça deles. Tudo que foi construído por essa série tá tendo que passar pela aprovação do Tolkien State, que é a empresa responsável por cuidar de tudo que envolve as obras do autor. Então se o Tolkien State tá aprovando, a gente pode ter certeza que eles não tão criando nada que vá descaracterizar ou desrespeitar o universo que o Tolkien criou. Eles vão, é claro, fazer mudanças. Porque mudanças são sempre algo essencial toda vez que uma obra literária é adaptada pra um filme ou pra uma série. Quando o Senhor dos Anéis foi adaptado pelo Peter Jackson pra trilogia de filmes, várias mudanças tiveram que ser feitas. Por exemplo, o Senhor dos Anéis tem uma quantidade enorme de personagens e alguns deles aparecem pouquíssimas vezes na história, mesmo que eles sejam importantes, como o Tom Bombadil, o Glorfindel, mas eles tiveram que tirar esses personagens da história porque pra um filme fazia muito mais sentido que nas cenas em que eles faziam alguma coisa importante, eles fossem substituídos por um personagem que estivesse mais presente na história inteira. Ou seja, isso muda o que o Tolkien escreveu, mas tá tudo bem mudar, porque é uma adaptação. Isso não faz com que o que tá escrito nos livros deixe de existir. E o mesmo dá pra se falar sobre caracterização dos personagens. Os elfos, por exemplo, com cabelos longos e orelhas pontudas, são a visão do Peter Jackson sobre essa raça, porque ele trouxe essa visão das antigas mitologias nórdicas celtas que atribuíam essas orelhas pontudas, esses cabelos a esses seres, mesmo que isso não estivesse nos livros de Senhor dos Anéis. Não tem nada nos livros do Tolkien que indique que todos os elfos têm cabelos longos ou que eles têm orelhas pontudas. Na verdade, se você fosse atentar ao que o Tolkien escreveu nos livros, a gente entende que os elfos dele não tinham orelhas pontudas. Inclusive, ele diz que os elfos podiam ser confundidos com os humanos. Uma criança elfa e uma criança humana eram quase iguais na aparência. Só que os filmes fizeram essa mudança. Os filmes mudaram a obra do Tolkien e estabeleceram ali que os elfos deles tinham orelhas pontudas, mesmo que nos livros eles não tivessem. E aí você me responde uma coisa. Alguém morreu por causa disso? Algum fã do Tolkien foi encontrado morto em casa e a causa da morte foi depressão profunda porque nos filmes de Senhor dos Anéis os elfos têm orelhas pontudas? Não, cambada. Ninguém morreu. A obra do Tolkien não foi manchada por causa disso. E na minha opinião, os elfos com orelhas pontudas são muito mais legais do que se eles tivessem orelhas comuns. Mas aí agora, cá estamos nós, em pleno 2022, com fã de Tolkien chorando e xingando na internet porque na série nós vamos ter um elfo negro. Temos uma anã negra também, um ancestral dos hobbits que também é negro. Então, socorro, estão colocando personagens negros numa história que foi imortalizada por uma saga de filmes onde só tinha atores brancos. Cambada, primeira coisa, não tem nada, nada na obra do Tolkien que leve a entender que esses seres eram todos brancos ali no universo dele. Na verdade, enquanto o Tolkien é famoso por ser um autor muito descritivo em relação à sua geografia, às paisagens, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que existem vários personagens na obra dele que ele não descreve praticamente nada do físico da pessoa. No Silmarillion, então, ele descreve vários povos, várias famílias, sem falar às vezes nada sobre as suas características físicas. Mas mesmo que o Tolkien tivesse escrito lá nos seus livros, assim ó, todos os elfos são brancos, o que ele não escreveu, mas supondo, mesmo que ele tivesse escrito isso, porque é que os filmes do Peter Jackson retratarem os elfos com orelhas pontudas não é um problema. Mas a série da Amazon colocar um elfo de pele escura, aí é um problema. Porque sério, o que é que muda na história só porque o elfo é negro? Se você reclama da pele dele, mas não reclama das orelhas pontudas, você tá sendo contraditório. Se você reclama das duas coisas, nossa, você é muito chato. Ou então, por exemplo, por que tem gente reclamando só porque uma das principais protagonistas da série, ao que tudo indica, vai ser uma mulher numa posição de liderança, que é o caso da Galadriel? E por favor, gente, parem de chamar isso de lacração. Primeiro que eu odeio essa palavra. Nossa, sempre que alguém vem chamar alguma coisa de lacração, só porque aquela produção se preocupou em trazer representatividade, me dá uma preguiça de falar com essa pessoa. Porque a pessoa que usa essa palavra dessa forma, já tá me demonstrando que ela está com a cabeça fechada, blindada, pra receber qualquer tipo de opinião ou visão de mundo que não seja a dela. Véi, me explica, o que tem de lacração nessa série? Só porque na história existem negros? Só porque existem mulheres fazendo um papel onde elas não precisam servir só de pai romântico? Seguinte, o Marco, que mandou a primeira pergunta, ele citou um excelente exemplo aí no comentário dele de uma série que nos últimos anos buscou sim trazer essa questão de representatividade como uma das suas pautas principais. Ele falou de Lovecraft Country, que foi uma série que eu amei, ela é baseada num livro que eu curto pra caramba. A série trabalhava com um universo que eu curto muito, que é o universo de monstros horrendos e seitas ocultas do autor H.P. Lovecraft. E ainda por cima, a série trazia uma mensagem forte anti-racista mostrando como que o preconceito é um horror pior do que qualquer outro. Essa era uma pauta da série no sentido de que fazia parte de um dos principais pontos do roteiro. E fazia todo o sentido essa pauta tá ali porque o H.P. Lovecraft era um autor explicitamente e declaradamente racista. Ele colocava isso nas obras dele. E a série Lovecraft Country era um exemplo perfeito daquilo que eu acredito que é o correto nesses tempos onde a gente vive nessa cultura do cancelamento. A gente já aprendeu com a internet que essa ideia de cancelar autores de séculos passados por causa dos seus posicionamentos problemáticos não dá certo. Ninguém vai conseguir apagar a influência que Lovecraft teve na literatura de horror e da cultura pop. Então o ideal é que a gente faça o que com as obras do Lovecraft? O mesmo que a série fez que é revisitar essas obras com um olhar crítico e dialogar sobre elas. E nossa, a série fazia isso bem pra caramba perfeita ali na sua proposta. Só que tem gente que não gosta de ver esse tipo de pauta em série de TV. Tem gente que se irrita quando assiste uma série que tem como foco principal mostrar os horrores do racismo. Se você diz pra mim que você se incomoda em assistir uma série que é antirracista às vezes eu sinto que isso já me diz muito sobre você. Mas enfim, vamos supor que às vezes a sua questão não seja essa. Às vezes é só porque você é uma pessoa que não tá afim de assistir séries que falem de pautas sociais. Porque, sei lá, quando você busca o entretenimento você não tá querendo pensar em problemas sociais que existem no nosso dia a dia. Então talvez por isso você não tenha curtido o Lovecraft Country. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que isso que aconteceu com o Lovecraft Country não é a mesma coisa que tá rolando com o Senhor dos Anéis. Como eu disse, Lovecraft Country tinha uma proposta no seu roteiro, no livro no qual ela foi baseada, de discutir sobre racismo, discutir também sobre machismo e trazer uma mensagem direta sobre tudo isso. Já a série de Senhor dos Anéis não tem essa proposta. Em nenhum momento eles estão trazendo essa ideia de que a série vai trazer mensagens sobre questões sociais como uma das suas pautas. A única coisa que eles estão fazendo é que eles estão colocando alguns personagens negros e alguns personagens que são mulheres em posições de destaque. É só isso. E tem fã se incomodando com isso. Véi, é tipo assim, se uma pessoa diz que não gostava de Lovecraft Country porque a série tinha essas pautas sociais, eu já fico com o pé atrás com essa pessoa. Mas se alguém quiser ainda, consegue passar um pano pra essa pessoa falando assim, ah não, ela só não gosta muito das séries que tratam sobre essa temática. Beleza. Agora, quando uma pessoa diz que não tá gostando da série de Senhor dos Anéis porque nessa série personagens negros e mulheres existem, o fato de existir personagens que não são o típico herói homem branco incomoda? E eu indico pra todo mundo o trabalho do Ora Thiago que tem um vídeo excepcional sobre questões raciais em Senhor dos Anéis. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que assista. Eu sou fã de todos os vídeos desse cara, os ensaios que ele traz pro YouTube sobre vários temas são fenomenais. Mas uma coisa que eu quero sim desabafar nesse vídeo é o quão terrível é aquilo que muitos fãs de Tolkien estão fazendo quando eles se aproveitam do fato de que o autor já morreu pra presumir certas questões sobre as quais o autor nunca se manifestou em vida ou nunca chegou a certas conclusões no seu trabalho. Sempre que eu vejo alguém falando ah, tal coisa que a Amazon Prime vai trazer na série contradiz o cânone e o canon do Tolkien. Eu fico assim, véi, que cânone? Não existe cânone em Tolkien. O Tolkien, até o seu último dia de vida, vivia reescrevendo as coisas que ele escreveu porque ele estava sempre mudando de ideia sobre várias coisas do seu universo. Ele deixou registrado em cartas que ele queria que as pessoas enxergassem a sua criação como uma mitologia de povos fantásticos. Porque quando você estuda a mitologia de um povo, não existem versões corretas. Existem variantes. Porque tal povo conta o mito com um detalhe, mas em outra região, em outra época, esse mito é conhecido de forma diferente. É por isso que quando você compara algumas coisas coisas que são ditas aqui em O Senhor dos Anéis, com coisas que são ditas em O Silmarillion, em Contos Anacabados ou em outras obras, você encontra contradições entre esses livros. Porque existem variações da história da Galadriel, do surgimento do Sol e da Lua, da origem dos Orques. Então é muito revoltante quando você vê que essas pessoas pegam esse autor que enxergava sua obra como uma mitologia, como algo tão mutável e saem por aí no YouTube destilando ódio em comentários dizendo que o Tolkien odiaria ver a série da Time Video só porque ela tem um pouquinho de diversidade. E você vê, gente que se diz fã de Tolkien contando tanta mentira por aí, tem caras, por exemplo, que tão se doendo porque a série vai trazer cenas da Galadriel como guerreira, dizendo que isso é um ultraje, porque a Galadriel é uma senhora élfica, delicada e bela e ela não batalhava. E véi, se você tá falando isso, você tá ignorando os escritos do Tolkien onde ele diz com todas as letras que ela foi uma das líderes da rebelião dos Noldor. A Galadriel tava junto com a galera que pegou em armas, se revoltou contra os Valar quando os elfos moravam lá no reino de Vágonor e veio pra explorar a Terra-média. A Galadriel é descrita pelo Tolkien como uma personagem que tinha um orgulho muito grande e uma ambição de explorar a Terra-média, de viver aventuras, mas aí quando a série da Amazon dá indícios que eles vão trazer essa personagem exatamente assim, como o Tolkien escreveu, os caras falam, ah lá, a série vai ser só lacração, vão estragar a obra do Tolkien. Cara, se você diz isso, você mostra que você tá sendo babaca e também que você não conhece Tolkien. Só que assim, eu gostei de receber essas duas perguntas aqui porque o que aconteceu nesses últimos tempos com Sandman que o LB Ferreira perguntou foi a prova perfeita de que a galera que sai por aí reclamando de lacração em Senhor dos Anéis nunca esteve de fato preocupada com o que o Tolkien pensaria sobre a sua obra. Isso realmente era só uma desculpa, era a galera se aproveitando do fato de que o autor tá morto pra colocar palavras na boca dele. Por quê? Essas mesmas pessoas que fizeram isso com Tolkien fizeram isso com Sandman. Só que fizeram isso de forma pior porque o autor de Sandman tá vivíssimo. O Neil Gaiman não só é o autor dos quadrinhos de Sandman como ele também tá na produção da série da Netflix. E quando algumas pessoas começaram a xingar no Twitter porque a morte de Sandman tava sendo interpretada por uma atriz negra porque o desejo tava sendo interpretado por um ator não binário porque Lúcifer tava sendo interpretado por uma mulher o próprio Neil Gaiman respondeu esses tweets falando gente se vocês tão reclamando disso então é porque vocês não miram Sandman ou então nunca entenderam o que eu escrevi. Por exemplo a morte nos quadrinhos assim como todos os irmãos dela todos os perpétuos ela é retratada em uma das suas formas físicas como uma mulher branca mas é deixado bem explícito que os perpétuos podem ser vistos por diferentes etnias por diferentes civilizações com qualquer aparência possível os perpétuos quando eles são vistos por povos africanos nos quadrinhos eles são vistos com a pele negra e eles podem assumir a aparência que quiserem desejo é o único dos sete perpétuos que não tem um gênero definido dentre os sete irmãos nós temos três homens três mulheres e sobra desejo que nas palavras do Neil Gaiman tem todos os gêneros dentro de si ao mesmo tempo que pode não ter nenhum então a representação dessa personagem na série foi perfeita o Lucifer de Sandman nas HQs assim como todos os anjos porque o Lucifer é um anjo originalmente é um personagem sem gênero sem sexualidade e a interpretação da Gwendoline Christie do personagem foi perfeita para representar isso e aí como sempre assim como aconteceu com o Senhor dos Anéis aqui também tem gente que sai falando mentira para xingar um pouco mais falando por exemplo que mudaram o sexo do personagem do Constantine para lacrar gente nada a ver o personagem do Constantine não podia ser usado na série porque a Netflix e o Neil Gaiman não tinham direitos sobre ele porque está sendo produzida uma série do John Constantine que é a HBO aí como eles são proibidos legalmente de usar o personagem eles pegaram então outra personagem que existe nos quadrinhos que é a Johanna Constantine que é uma antepassada do John e aí atualizaram ela para que ela pudesse viver as cenas que nos quadrinhos são vividas pelo John só isso gente tá vendo o Neil Gaiman que escreveu todos esses personagens ajudou a escolher cada um desses atores para esses papéis e aí me vem gente na internet falar que isso é lacração só porque ele ampliou um pouco a diversidade que sempre existiu nos quadrinhos eu recebi um comentário ontem aqui nos vídeos de um cara reclamando que a série estragou os quadrinhos com essa lacração véi se você leu mesmo os quadrinhos você sabe que Sandman foi uma das adaptações mais fiéis da última década a maioria das cenas foi praticamente copiada e colada dos quadrinhos para a série as falas dos personagens foram praticamente as mesmas então assim não existe nenhum motivo racional coerente para você vir me falar que uma série inteira super bem adaptada foi estragada só por causa da cor da pele de um ator ou do gênero da sexualidade de um ator ou personagem e é aí que a gente vê que o hate desses fãs específicos nunca foi sobre manter a essência da obra do Tolkien ou manter a essência dos quadrinhos do Neil Gaiman sempre foi o mesmo sobre manifestar preconceitos acusando uma série de algo tão bobo quanto esse termo lacração porque independente se o autor tá morto ou se o autor tá vivo essa galera tá se lixando do que o autor realmente pensava então assim como eu sei que eu já me estendi demais nessas perguntas eu termino aqui só deixando um pedido pra essa galera que se incomoda com representatividade nas séries gente vamos crescer um pouco vamos amadurecer pelo amor de Deus você não tem conta pra pagar não tem boleto pra ficar aí na internet chorando porque um elfo não é branco porque um anjo caído não é homem tipo você vai mesmo usar o seu tempo livre reclamando porque esses personagens da ficção que não existem não são mais representados por um homem branco como você queria só que aí é assim eu tenho só que falar antes que qualquer pessoa venha com aquela resposta burra que me desculpa é uma resposta burra gente quando a pessoa vem e fala ah mas eu queria ver se fosse o contrário eu queria ver se fosse uma personagem mulher das HQs que eles transformassem em homem ou se fosse um personagem originalmente negro interpretado por um ator branco gente mas a resposta pra isso não é óbvia é claro que se fosse o contrário seria um problema por quê? porque na ficção a maioria dos personagens já são homens brancos héteros aí você vai pegar as poucas exceções em que o negro é protagonista ou que uma mulher é protagonista e vai transformar num homem branco meu Deus gente mas que obsessão com homem branco é essa? não e olha que aqui é um homem branco falando se eu já tô de saco cheio imagina toda a galera que não se sente representada então vamos abrir a nossa mente cabalada você quer falar mal de uma série porque você achou a série ruim porque você não gostou da história você é livre pra não gostar do que quiser gente agora vi falar mal de uma série acusando ela de lacração ah meu filho eu acho que você podia mesmo arranjar algo melhor pra fazer da tua vida pronto era isso que você queria? é né talvez um pouco menos mas você arrependeu de ter colocado três perguntas antes era pra ter ficado só com essa? acho que só essas duas davam o vídeo inteiro é mas gente vocês entenderam né tinha quase um vídeo de minção tinha muita coisa pra falar vocês viram que tava entalado aqui mas assim saiu mas botem aí as opiniões de vocês nos comentários espero não ter sido desrespeitoso com ninguém respondam aí o que acharem nos comentários também e por hoje é só muito obrigado pela companhia um beijo e tchau